Como é que eu faço para pedir o vale eficiência da fase 2? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e neste vídeo vou explicar-lhe, mostrando no meu computador, como é que você pode pedir o seu vale eficiência. Neste caso, nesta segunda fase, pode pedir 3 vales no valor de 1.300 euros mais IVA cada um. Portanto, se o IVA for a 23%, depende do equipamento que pretender instalar em sua casa, se for a 23%, estamos a falar de 4.700 euros, mais ou menos, que pode receber para depois entregar a uma empresa, para a empresa instalar equipamentos nesse valor. Não tem de adiantar dinheiro do seu bolso. Portanto, é de aproveitar este apoio. Neste vídeo, vou explicar-lhe, então, como é que faz para pedir esses vales. Vamos a isso? Vou mostrar-lhe no computador como é que isso se pode fazer e você só deve seguir estes passos e verá que, embora seja complicado no princípio, vamos lá conseguir chegar. Muito bem, então neste momento já estou na página do Fundo Ambiental, na página principal. Aqui em cima tem, sobre nós, prestação de contas, apoios 2023, apoios PRR. É aqui que nós vamos clicar. Vamos escolher a parte que diz C13, Eficiência Energética em Edifícios, e depois o programa Vale Eficiência 2 é logo o primeiro. Portanto, é este que está a ver aí no seu ecrã. Vamos clicar. Programa Vale Eficiência 2. Não é o 1, porque esse já terminou. Ok? Portanto, se escolher esse, pode preencher tudo, mas no final a mensagem vai ser isto já terminou em maio, portanto, esqueça. Então, temos aqui todas as informações sobre o Vale Eficiência, o aviso, como é que ele funciona, e, portanto, se ainda não leu, leia agora. Andamos cá para baixo. Aqui vai encontrar todas as coisas, todos os equipamentos que pode pedir com o Vale Eficiência, depois de o receber, como janelas eficientes, sistemas de águas quentes sanitárias, sistemas de aquecimento e arrefecimento, que é o ar-condicionado, e instalação de painéis fotovoltaicos para produzir eletricidade para autoconsumo. Depois, aparecem aqui vários formulários, e aquele que lhe interessa é o primeiro de todos, que é formulário de candidatura a beneficiário disponível aqui. É aqui que vai clicar. Ok? Muito bem. Não vai fazer mais nada, porque há pessoas que já se registaram no Fundo Ambiental, e cá em cima tem área reservada. Não vai clicar aqui, mesmo que já tenha um nome de utilizador e uma password, porque se entrar aqui, já não vai conseguir registar-se para pedir o Vale Eficiência 2. Portanto, abriu esta página, é esta página que vai preencher, como se fosse a primeira vez que estivesse a entrar na página do Fundamental. Se nós clicarmos aqui, vai voltar a este formulário, vai então preencher. Eu vou ampliar aqui um bocadinho, para vermos todos os passos que vai ter de preencher com atenção a alguns detalhes. nome completo, o e-mail, tudo isto é óbvio, o NIF do candidato a beneficiário, o número de segurança social, depois pergunta, foi beneficiário na primeira fase do programa Vale Eficiência? Se escolher sim, vai aparecer-lhe um outro campo, em que vai pôr o Vale, o número do Vale, que já recebeu na outra fase. E atenção, tem de ser exatamente com as letras e os números, que estão lá, completos. Se fizer Copy Paste, e puser aqui, vão faltar-lhe os últimos dois ou três. Portanto, confirme isso, porque quando eu preenchi pela primeira vez, um dos erros foi esse. Mas imagino que recebeu esse Vale e agora já não sabe dele. Vai ter de ir ao e-mail que recebeu há coisa de um ano, e está lá no cabeçalho o número desse Vale, vai ter de o pôr aqui. Neste caso, vai dizer não, e vai continuar a preencher. Depois pergunta, se vivem em habitação social ou não? Vai pôr não. Porquê? Porque se puser sim, não tem direito. Depois, pergunta, se a habitação candidata é ao domicíduo permanente? Vai dizer que sim. Vai pôr a morada desse domicíduo, decílio permanente, dessa casa onde vão ser feitas as obras, código postal, distrito, concelho, freguesia. Depois pede a caderneta predial urbana. Vai ter de ir ao seu portal das finanças. Escreve lá no motor de busca, entrando com a sua senha, com o seu password, e o número do utilizador, com o seu número de contribuinte, da pessoa proprietária da casa, ou da pessoa que vai pedir o Vale, porque, como já sabe, não precisa ser apenas o proprietário. Pode ser o inquilino ou o usufrutuário. Portanto, vai descarregar esse PDF, e agora aqui, escolhe selecionar, e vai fazer o upload da caderneta predial. Depois pergunta, se está inserida em área de reabilitação urbana ou não. Vai ter de responder. E depois pede, uma fatura de eletricidade, com até dois meses antes da data da candidatura, que tenha lá escrito tarifa social de energia. Se não tiver, não adianta concorrer. Portanto, verifique se a sua fatura de eletricidade, tem lá tarifa social de energia, desconto social de energia, tarifa social de energia, enfim, pode ter várias expressões. Se tiver, pega nela, em PDF também, ou tira uma fotografia, digitaliza, e faz aqui também o upload, ou seja, carrega aqui, nesta parte do formulário. Na fatura também, vai ter lá, o CPE, código de ponto de entrega. É como se fosse o bilhete de identidade, do seu contador de eletricidade. Vai ter de copiar. Começa por PT, qualquer coisa, muitos números, e duas letras no final. Portanto, vai ter de copiar, tirar os espaços, que estão lá no meio, e pôr aqui, copiar exatamente esse número. Se fizer copy-paste da sua fatura, quando colocar aqui, também vão faltar os últimos números, porque conta com os espaços. Este foi outro dos erros que eu cometi inicialmente. Portanto, atenção a isso. Tem de ter os números e letras completos, sem espaços. Sem isso, também não vai conseguir avançar. Depois pergunta, se é beneficiário da tarifa social de energia, vai dizer que sim. Tipologia de utilização, vai dizer se é proprietário, arrendatário ou usufrutuário. E depois vai dizer que sim. Declaro que o que estou a dizer é verdade. Dou o meu consentimento para verem os meus dados pessoais. E que vai ser verificada a situação contributiva e tributária junto da Autoridade Tributária e da Segurança Social. Depois disto, vai clicar em Enviar. Eu agora não vou carregar porque vai dar erro. Mas ao clicar em Enviar e se todos os dados estiverem bem preenchidos, vai dizer que a sua candidatura foi submetida com sucesso e vai receber no seu e-mail a confirmação de que realmente foi entregue e que agora vai ser analisada. Portanto, este é o processo. Ainda não vai receber o vale. Isto ainda vai demorar muitas semanas, talvez meses, não lhe consigo dizer isso. Mas este é o procedimento. Eu achei que o conteúdo do e-mail não é explícito. Já contactei o Fundo Ambiental, os responsáveis, e eles confirmaram que de facto a mensagem não é clara. Não sei se vou reformular essa mensagem ou não, mas depois de fazer isto é aguardar. É isto que tenho de fazer nesta fase. Assim que houver desenvolvimentos, voltarei a fazer um vídeo e a explicar-vos, mas esta é a maneira correta de pedir o Vale Eficiência 2. Quero agora falar-vos sobre um detalhe que é, no caso de não ser o proprietário, mas ser o usufrutuário ou o inquilino, vamos voltar aqui à documentação do Fundo Ambiental e aqui ao regulamento Vale Eficiência. Portanto, eu cliquei na coluna do lado esquerdo em documentação. Vamos abrir o documento e agora, cá mesmo no fim, deve ler este regulamento. Portanto, está aqui tudo explicadinho como é que funciona, quais são os documentos necessários, como é que se faz a candidatura, que obras é que pode fazer, etc, etc, etc. Mesmo no finalzinho do documento tem um anexo e esse anexo é aquele que lhe vou mostrar agora, que é este que aqui está. Portanto, é só andar até ao fim do documento. Tem aqui autorização do proprietário para realização de intervenções na habitação. portanto, é o proprietário, imagina, o senhorio, ou então o pai, o avô, avó, enfim, quem for que lhe esteja a emprestar a casa, que vai assinar e preencher com os seus dados pessoais e depois põe a data, assina e é este documento que depois lhe vão pedir quando disser que não é na qualidade proprietária, mas noutra qualidade. Portanto, é este documento que vai imprimir, é uma folha A4, a pessoa vai preencher, assinar, fotografa ou digitaliza e então vai anexar aqui à sua candidatura. Espero que esta demonstração tenha sido suficientemente clara. Como percebeu, é rápido fazer isto. Ainda há dúvidas depois sobre como é que isto vai funcionar mais à frente quando começarem a analisar os processos e a receberem centenas, milhares, dezenas de milhares de candidaturas, tem pelo menos aqui uma dica ou pelo menos uma orientação sobre como agir nesta primeira fase. Muito obrigado. Não se esqueça de fazer gosto neste vídeo, de acionar aqui as notificações para ser avisado sempre que houver um vídeo novo e de partilhar isto com outros que estejam interessados em obter então estes três vales de 1.300 euros mais IVA cada um. Muito obrigado. Eu sou o Pedro Anderson. Boas poupanças.